Rádio Web, região oeste de Santa Maria, Leandro Marques, pessoal, estamos na rua João Lino Preto, no Parque Pinheiro Machado, onde moradores pediu pra nós registrar essa situação. Olha só a situação que se encontra a rua João Lino Preto. Intransitável, gente, então estamos aqui chamando atenção, mostrando essa situação, onde a rua, você observa, gente, não tem como transitar, não tem como transitar. Sempre lembrando, né, gente, essa rua aqui, o pessoal, moradores reclamam aí pavimentação, asfalto, mas isso acho que tá fora da realidade. Então a Rádio Web está aqui mostrando pra vocês essa situação. Ela tá intransitável. Então moradores pedem aí uma ajuda do Poder Público, Prefeitura, já teve até parlamentares aqui mostrando essa situação, onde, gente, não só aqui esse trecho que vocês estão observando, que é próximo à rua Maranhão, aqui no Parque Pinheiro Machado, mas todavia está intransitável. Tem aí umas fotos agora que a gente postou aí, está toda ela, toda ela, moradores já estão desabafando na rede social, pedindo ajuda ao Poder Público. Aí agora, o que vai acontecer? Vão reclamar? Vão. O que a Prefeitura vai alegar? Ah, por causa da chuva, não consegue resolver. Isso pra mim é papo furado. Quanto tempo ficou sem chuva e nenhuma patroa passou aqui nesse local? Bote umas pedras, organiza essa rua. Esse pessoal, esse povo, paga IPTU. Olha a situação daquele carro ali, gente. Olha ali, olha ali. Lamentável, lamentável a gente tá trazendo essa informação. Gente, mande fotos pra mim, vídeos pra mim da sua rua, como é que tá a situação da sua rua. Pelo 5599153494. A gente vai mostrar essa situação, gente. Olha só que situação. Sempre lembrando, estamos num período da doença da dengue. A dengue tá aí se alastrando pra Santa Maria. E o pessoal protestou aqui, ó. O pessoal protestou, colocou pneus aqui, ó. Olha só, esse pneu é perigoso. Pode ficar aqui e juntar água e trazer mosquito da dengue. Mas aí tu questiona. Ah, mas o morador fez isso. Mas o morador fez isso pra chamar a atenção do poder público. Então pedimos aos administradores da nossa cidade que venha dar uma olhadinha nessa rua. Pelo amor de Deus, gente. O pessoal reclama, pede aí solução de asfalto. Já que não vai sair o asfalto, mantém a rua organizada, pelo menos pra passar os carros. Olha só, gente. Poças de água é um sangão aqui, gente. Olha só. Isso aqui é só um trecho, gente. É só um trecho próximo à rua Maranhão. Toda rua tá intransitável, gente. Depois dos bombeiros também tá intransitável. Então mande pra mim, pessoal. Fotos, vídeos. Nosso WhatsApp, 55991-53-4094. A gente vai postar nas redes sociais pra chamar a atenção. A nossa ideia é chamar a atenção. É o nosso representante da cidade que faz mil e umas promessas cumprirem. Porque fazer promessa, o povo já tá cansado de promessas. De dizer que vai fazer e acontecer e não faz nada. Então a gente tá cobrando o nosso direito. Tá, gente? Sempre lembrando, esperamos que não recebemos retaliação. Porque na saúde a gente recebe retaliação direto. A gente tá mostrando a realidade. Direto a gente recebe retaliação. Então a gente espera não receber retaliação. E se a gente receber retaliação, a gente leva pra vocês aí também. Porque tá lamentável a situação de Santa Maria. Em todas as áreas tá um caos, gente. Tá um caos. Em todas as áreas está uma bagunça. Está uma zona. Então quando a gente reclama, a gente recebe retaliação. Tá, gente? Já recebi retaliação direto. Tá, gente? Então vamos começar a mostrar essas retaliação. O problema é que essas retaliação que a gente recebe é de fakes. Fakes. Pessoas se escondem atrás da rede social pra vir ameaçar, intimidar nós. Muita gente se esconde atrás da rede social pra vir intimidar nós. Porque a gente mostra a realidade que tá a nossa cidade. Não só na infraestrutura que vocês estão vendo, mas em todas as áreas. Saúde. Em todas as áreas. Principalmente na saúde. A saúde está um caos. Então assim, gente, a gente recebe seguido retaliação, seguido intimidação. Deixando bem claro que essa intimidação que chega pra nós é através de fakes. As pessoas se escondem atrás da internet, atrás dos perfis falsos pra vir intimidar nós. Mas a gente vai continuar o nosso trabalho porque a gente tá lutando pelo direito nosso. É lamentável. O próprio povo, desde ajudar, ele vem com retaliação, vem com intimidação. Porque eles não gostam de ouvir a verdade. Boa tarde pra todos. Leandro Marques. Aqui. Não sei se dá pra chamar de rua. Sangão. Rio. Não sei que dá pra chamar isso aqui. Olha o carro andando na calçada porque não tem como passar na via. Olha lá o outro. Olha a dificuldade daquele outro carro. Olha lá. Olha lá. Olha a dificuldade daquele outro carro. Então é lamentável, gente. É lamentável. A gente tem que tá vindo pra rede social implorando. Implorando. Ajuda. Ajuda. A lamentar essa situação aqui na rua João Lino Preto, no Parque Pinheiro Machado. Onde diversas ruas, não só aqui no Parque Pinheiro, diversas ruas da cidade inteira está nessa situação. Mande pra nós vídeos, fotos. Mas identifica o local. É na rua tal, no bairro tal, que a gente vai levar a público aí, tá, pessoal? Então, Leandro Marques, Rádio Web. Região Santa Maria, a qualquer hora, em qualquer lugar. Compartilha aí, gente. Compartilhe. Precisamos que você compartilhe pra chamar atenção. Tchau. Tchau.